Onde estão os móveis do Palácio da Alvorada? Aguardando ansioso por sua resposta. Então, esses móveis estão ou no depósito 5 do Palácio da Alvorada ou no depósito da presidência. Existe esse depósito com várias cadeiras, mesas, sofás, quadros, que você pode fazer esse rodízio. Quando a Marcela Temer me apresentou o Alvorada em 2018, ela me falou dessa possibilidade e da possibilidade de eu trazer os meus móveis da minha casa e poder utilizá-los no Alvorada. Eu fiquei 6 meses dormindo na cama do Alvorada. Cama que outros presidentes usaram, com certeza. No segundo semestre de 2019, a minha mudança chegou, tá? Até a pedido da minha filha Laura, que queria que nós fizéssemos uma sala com os nossos móveis da nossa casa do Rio de Janeiro. Então, nós tiramos os móveis, esses móveis foram para o depósito, eu coloquei os móveis do meu quarto e os móveis da sala. Então, que fique bem claro que os móveis que saíram do quarto e da sala eram os móveis da minha casa, da minha casa no Rio de Janeiro, assim como mostro nos registros de natais, de momentos em família, eu tenho como provar. Agora, gente, existe um setor chamado setor de patrimônio, que fiscaliza e que cuida de todos os móveis do Palácio Alvorada. Não é dessa forma, não é assim como eles estão colocando. Os móveis estão lá. Só que, infelizmente, os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no simples, tá? Zumbando e brincando com o dinheiro do contribuinte. Nós ficamos por quatro anos no Alvorada. Nós não fizemos nenhuma licitação de enxobal. Não tinha toalha, não tinha roupas de cama decente. Eu usei os meus lençóis na minha cama, na cama de visitas, para não fazer licitação, porque eu entendi o momento que nós estávamos vivendo. Agora, eu sugiro a CPI dos móveis da Alvorada. Ontem, grande repercussão nas redes sociais e também na imprensa tradicional, a entrevista exclusiva que a Janja deu para a Globo, para a Globo News, para a jornalista Natuza Nery, mostrando os estragos no Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente da República. Então, ela levou a Globo News ali para fazer esse passeio pelo Palácio e mostrar, realmente, Helena, mostrou ali mesa. Um amigo meu falou, parece que um rato roeu a mesa, está toda destruída. Aqueles móveis, é mobiliário histórico que está ali no Palácio. Quadro de decavalcante queimado pelo sol. As coisas estragadas, infiltração no teto, descuido, descaso. Então, até isso, o Bolsonaro parece que queria implodir o país. Parece que ele não gosta do Brasil, porque o que ele fez foi destruição. E como é que você avaliou essa entrevista, esse passeio ali da Janja mostrando o Palácio? Algumas pessoas reclamaram dela ter dado uma entrevista exclusiva só para a Globo e não ter levado toda a imprensa para mostrar isso. Mas a sua avaliação desse episódio também, Helena? Olha, eu acho que foi importante, independentemente de... Para quem foi e tal. Eu acho que foi muito importante ela expor o estado em que eles receberam o Palácio da Alvorada, que é um patrimônio do país. É uma obra de arte. O Alvorada é lindo. Eu costumava ir muito ao Alvorada, quando trabalhava com a Dilma. E cada passo no Alvorada, naquele salão, você dá de cara com uma obra do Atos Bucão, uma escultura do Sesquiate, quadros do Di Cavalcante, quadros da Dijanira. Aquilo ali é um museu. Os móveis do Sérgio Rodrigues, eu acho. Olha, é um palácio lindo e maravilhoso. E o Bolsonaro resolveu, recebeu esse palácio num estado muito bom de conservação. E isso quem atesta é o nosso saudoso, querido repórter fotográfico Orlando Brito, que nós perdemos no ano passado, um grande amigo meu, sócio no site Os Divergentes. O Brito, no iniciozinho do governo Bolsonaro, ele fez uma série de fotos lá internas do Alvorada, e mostrando o que era o Alvorada. E a gente sabe que ele estava num estado muito melhor do que o que o Bolsonaro deixou, o Vídeo quebrado, o chão arrebentado. Isso é fruto, para mim, de uma ignorância que não pode existir ali num presidente da República, na família do presidente da República. Você pode até ter, olha, ele é ignorante, a mulher dele também, os filhos, mas você tinha que ter ali uma equipe. Esse presidente não estava sozinho. Quando um presidente se muda para o Alvorada, ele tem toda uma equipe à disposição dele, claro, se ele quiser, se ele contratar, enfim, se ele mantiver, não é? Inclusive, você tem pessoas especializadas em patrimônio, em conservação, de obras de arte. Eu sei porque eu vi, durante o governo da presidenta Dilma Rousseff, o cuidado que se tinha com essas obras de arte. Mas parece que o Bolsonaro mandou embora esse pessoal, é isso? Eu não estou entendendo, entendeu? Como? Porque o que ele é ignorante é, que ele não sabe nada, que ele desconhecesse o valor do que ele tem ali em volta e a família dele, não me surpreende, né? Em se tratando dele. Mas você não ter uma equipe que cuidasse disso, que desse valor a esse patrimônio, me parece um descaso, não é? Aqui, a Eleni está falando vandalismo de Estado, e foi vandalismo de Estado o que ocorreu, né? É espantoso. Então, eu achei muito importante a Janja levar isso a público. Primeiro, porque ela, como esposa do presidente e o presidente, eles não podem levar essa responsabilidade, não é? Porque pode ter coisas ali que não tenham recuperação. Então, eles não podem assumir isso. E, segundo, porque o patrimônio que está dentro do Alvorada não é do Bolsonaro e da Michele, não é do Lula e da Janja, dos moradores lá. É um patrimônio do povo brasileiro, né? Isso aí é um patrimônio que é para ficar, né? É para ficar para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, poderem visitar o Alvorada e ter contato e conhecer, não é? As obras de grandes artistas brasileiros que estão lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho